Em meio às estradas que cortam o Brasil, uma tendência vem ganhando espaço entre os apaixonados por liberdade, a prática do motorhome. Esse estilo de vida, que combina a paixão por viajar com o conforto de ter um lar em qualquer lugar, será celebrado no terceiro encontro de motorhomes. O encontro será realizado no município de Pimenta Bueno no próximo fim de semana e contará com a presença de entusiastas de todas as partes do país. Maurício, que é proprietário de uma fábrica de motorhomes, fala sobre o seu trabalho. A gente está há uns dois, três anos na fabricação e manutenção de motorhome. A gente consegue trabalhar com a média de três motorhome na fabricação e manutenção, a média de três motorhome também, por questão de espaço e mão de obra, que nós temos muito limitado aqui. Nós temos um encontro agora, o próximo encontro nosso vai ser dia 18, 19, em Pimenta Bueno. Nós temos o nosso calendário, quatro encontros no estado de Rondônia. Esse é o segundo, né? E vai ser agora dia 18, 19, em Pimenta Bueno. E lá, cara, é tipo assim, a gente faz uma lista e vai põendo o nome de todo mundo que quer participar, tanto faz motorhome, barraca, bicicleta. Quem gosta de campismo? E nós estamos lá para trocar experiência, pessoas que já querem entrar, outros que já estão bem rodados na estrada e passar a experiência um para o outro, né? Temos gente do estado do Acre, daqui de Rondônia, temos da Paraíba, muita gente que vai prestigiar esse encontro nosso aí. Entre os entusiastas dessa prática está João, um aposentado que decidiu que era hora de viver a vida de maneira diferente. Após anos dedicados ao trabalho, João transformou uma van em sua casa sobre rodas e partiu em busca de novas paisagens e experiências. Desde quando eu comprei o motorhome para agora, vai fazer três anos. Eu comprei o motorhome e construí a casinha e aí eu fiquei um ano e meio construindo e agora entre a compra e o passeio já faz três anos. Para que serve o que você ganha no decorrer da vida se o tempo que você tem é curto para fazer o que você quer? E eu decidi que era o momento de tomar a decisão que eu ainda estava com saúde para ir e a condição financeira possível de me levar. E de repente se eu deixasse para ir mais para frente, quando eu tivesse mais idade, eu não tivesse mais a situação física. Eu tivesse a situação financeira, mas a posição física não me permitisse mais. E aí eu ia morrer bem mais ligeiro, não ia? Porque eu ia ter o dinheiro, mas não ia ter a saúde. E aí eu ia ficar mais debilitado, bem mais rápido. Eu decidi ir antes, porque ainda tinha as condições físicas para ir em algum lugar, passear, fazer uma trilha. Então eu decidi ir antes da idade. Para aqueles que sonham em seguir os passos de João, o encontro é uma oportunidade de aprender mais sobre essa forma de vida e de se inspirar. Com a presença de veteranos e novatos, o terceiro encontro de motorhomes em Pimenta Bueno será uma celebração da estrada, da liberdade e, acima de tudo, da paixão por viver cada momento intensamente.